Muito bom dia senhores e senhoras, tudo bem? Johnny Knox se viu numa quinta-feira Não vamos pro rolê, velho, é dia de trabalho Estamos indo em Ribeirão resolver alguns problemas Tô com bastante vídeo atrasado aí Talvez você vai ficar mais atrasado ainda Até o Holocausto de domingo E fomos pro rolê, pra São Simão Me desculpem, mas não tô dando conta Trabalho na loja lá dos meus pais E correria tá grande, graças a Deus Domingo fui pra São Paulo, na segunda eu tava em São Paulo Levei um puta susto Peguei um peso lá no braço Achei que tinha quebrado a placa Sentiu uma dor tão forte Graças a Deus foi um susto, né? Acho que deu uma... Machucadinha aqui no... No músculo, no nervo, né? Aí o bombeiro me imobilizou lá Mas tudo certo, graças a Deus Fizemos um raio-x na segunda-feira de noite Na minha cidade Não foi nada Foi apenas um susto, graças a Deus Já fiquei em choque Já tinha começado a chorar lá em São Paulo Porque eu não quero fazer outra cirurgia Nem a pau É, pensei em várias coisas já Minha motinha vai ficar parada na garagem por alguns meses Serviço, vou ter que ficar afastado Eu gosto muito de trabalhar ali com os meus pais, né? Com a família o dia inteiro trabalhando Muito bom Então é isso aí, rapaziada Assim que der tempo, né? A gente vai organizar a nossa agenda aí dos vídeos aí Mas por enquanto, vamos assim mesmo É... Domingão agora, não sei se tem nada marcado Se tem algum rolê, alguma coisa Provavelmente deve ter Tô com dois grupos lá no WhatsApp Lá que os caras não param, véi Os caras quer rolê quase todo dia Cê é louco O único vídeo que eu postei essa semana aí, né? Foi da S1000RR me ultrapassando lá O cara tava mais de 200 Creio que deve estar no máximo da moto, né? Uns 300 Passou igual um foguete Então eu coloquei apenas aquele trecho Porque gosto sempre de digitar os vídeos, né? Colocar uma resolução melhor Uma cor Alguma coisa a gente sempre corta, né? Uma besteira que a gente fala E aí eu coloquei só aquele trecho mesmo Pro dono da S1000V Pra galera sentir o drama Beleza? Então é isso aí Agora são oito e meia da manhã Temos horário marcado às nove horas Estamos com quatro em um só o cano Pedimos a benção de Deus assim que saímos de casa Sempre Nunca se esqueça O principal é isso A benção do Pai, né? Pra que a gente vá com segurança e volte com segurança Sempre Nunca se esqueça Saiu de casa Não importa a religião que você é Aqui tem um radarzinho Aqui tem um radarzinho Os caras falam que se passar na faixa do meio ali não pega Eu não vou querer testar essa teoria maluca não Mas vai saber, né? Alguém fala Mas às vezes o cara falou O que fez Pra tomar multa Ele tomou multa Agora ele quer que o outro toma, né? Ali também na frente Como eu sempre digo nos vídeos Quando a gente passa por aqui Sempre tem polícia também E aqui tem que ficar noventa, cara Porque lá fica policial com uma pistolinha Só verificando a velocidade Ontem eu passei aqui Eu fui lá na Evolution, né? E aí eles não estavam Mas a gente nunca pode Contar com a sorte Porque sorte não existe, né? O que existe é Deus Salve, salve, Fred da Evolution Tava em Las Vegas Que da hora, cara Acho que é o sonho de qualquer pessoa Ir pra Las Vegas, né? O bagulho é muito louco, velho Ou não A gente veio pelos filmes aí e tal As fotos Esses programas de TV Que acontecem em Las Vegas, né? Rick Restaurações, lá Loja de penhores O Ibram também foi já, né? Pra chegar a nossa hora Pode ter certeza Que nós iremos também Quem não vai gostar muito É a namorada Eu li pra ela assim Vamos casar em Las Vegas, amor É que casar em Las Vegas O caramba, pessoal Tá ficando louco? Porque lá tem muita Acho que prostituição Carambaquata, né? Tem aquelas igrejinhas lá Que faz casamento lá Garotas de programa Acompanhante Então ela deve ficar Muito ciumada Sel look Sel look Caralho, velho Deu uma bobeira em mim aqui agora Subindo em cima da Esses olhinhos de gato aqui Então é isso aí rapaziada Vamos dar um rápido corte Que o vídeo não fica muito pesado Porque a nossa internet não é Aquelas coisas Beleza, beleza Forte abraço a todos Deixe seu like, compartilhe Chama que é nóis Fui